Para melhorar o fluxo do trânsito e ampliar as vagas de estacionamento nos arredores da Unidade de Pronto Atendimento de Pinhais, a UPA, trechos das ruas Renato Nunes Ribas e Wanda dos Santos Malman passarão a ter sentido único, formando um binário. A alteração será feita no trecho entre as ruas 11 de junho e 15 de outubro. As equipes da Secretaria de Obras já iniciaram as sinalizações necessárias e a mudança passa a valer a partir desta sexta-feira, dia 17. Os agentes de trânsito de Pinhais também fazem orientações aos motoristas que passam pela região. Pinhais, a gente faz, a gente cuida.